Estava na minha programação do dia, né? Estar aqui para um programa, para uma entrevista, qualquer coisa assim, né? A gente vai ouvir alguns áudios, de alguns textos da sua biografia, para você escolher o doutor para fazer toda a narrativa, todo o narrar sobre a biografia. Não desconfiei de nada até terminar a coisa. Nesse primeiro momento eu vou mostrar para você as vozes que a gente tem aqui. Vamos lá? Então, essa é a opção. Capítulo 27 Em meados de 1982, a turminha tinha mais de 100 personagens. Meio professoral, vibra um pouco demais. Capítulo 14 O estúdio na sala de casa, seu Frias e o Asobio. Está desanimada. Apesar de ainda estarmos há seis meses da assinatura do contrato. De alguma maneira, eles têm que vivenciar o que eles estão lendo ou entendendo da história. Quer ouvir a primeira de novo? A gente pede um novo teste. Legal. Pode ser? Pode ser. Agora vou parar de narrar a biografia. Senhor Maurício, eu não sou locutora. Meu nome é Joyce e tenho 38 anos. A turma da Mônica me ensinou a ler e trouxe muito do que o meu filho é hoje. Pois aos dois anos, o Cauã teve o diagnóstico de autismo. E aos três anos, ele começou a se interessar bastante ao Chico Bento. E isso contribuiu muito para o desenvolvimento dele. Eu gostaria de agradecer, né? E como é que está o Cauã? O Cauã está muito bem. Já tirou o chapéu da minha cabeça? Não. E uma vez ele até perguntou para mim se foi o Maurício que criou ele, né? Eu falei, não. Foi a mamãe e papai, nós criamos você, né? Meu nome é Jairo Marques, eu tenho 42 anos. Final da infância, tive que passar longos períodos nos hospitais. Então, ler aquelas histórias me possibilitou a viver e a estar onde a minha deficiência me impediu. Ah, quem é a pessoa que está aí? Eu cresci nos anos 80, aprendendo a ler com as histórias do limoelho. A Mônica, ela representa justamente a força das meninas. A Mônica já nasceu empoderada, né? Então, assim, sou grafiteira e literalmente sou uma dona da rua. Donas da rua, ele veio no melhor momento, sabe? As meninas têm que ter protagonismo. E os personagens, eles fazem isso. Parabéns. Muito obrigada. Você puxou a seiva das nossas ideias, das nossas propostas e, pelo visto, da Mônica também. Quando eu tinha 13 anos, eu tive um câncer no osso. E nessa mesma época, a turma da Mônica iniciou o projeto Carequinhas. Mas que cabelos bonitos. Antes, eu tinha vergonha, porque durante o tratamento meu cabelo caiu. Com a turma da Mônica Carequinha, com os personagens, eu me senti mais confiante, eu me senti inclusa e muito bem representada. E eu me emociono falar, porque existe um preconceito muito grande por trás dos pacientes, com a cabeça raspada. Um agradecimento pela vida, né? Parabéns. Você gostou? Ah, meu Deus do céu. Eu que agradeço a vocês todos aí. Ficou várias surpresas e com o final que eu gosto. O final feliz. É o final das minhas histórias em quadrinhos. E aí Amém. Amém.